Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje o vídeo é super especial. O vídeo de hoje é em colaboração com o canal da Renata Monteiro, que é uma querida e que também arrebenta nas maquiagens artísticas. A Rê também fez uma maquiagem especial pro pessoal aqui do canal, então se você ainda não conhece o trabalho da Renata Monteiro, eu vou deixar aqui no box de informações o link do canal dela e o link da maquiagem que ela fez pra gente, que tá passando por aqui agora. Eu espero muito que vocês gostem, Rê, um beijo, eu amei o convite, eu amo o canal da Renata e também sempre aprendo muito com ela. Então eu espero muito que vocês gostem, se você ainda não conhece o canal da Renata, passa lá pra conhecer porque vale super a pena. No vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer essa caveira com esse rosto meio aberto, uma coisa meio macabra, super simples e super fácil, utilizando papel higiênico e cola descola. Quer conferir como eu fiz essa caveira? É só continuar assistindo o vídeo. Bom meus amores, então vamos começar essa maquiagem. Eu já tô começando a maquiagem de cílios postiços e eu fiz um esfumadinho preto logo acima dos cílios postiços pra dar aquela disfarçada na cola. Coloquei os cílios postiços porque é super opcional, tá? Se você não quiser não coloca, mas acho que deixa o olho maior assim na hora de colocar a lente. Vou vir com aquele lapizinho bege de maquiagem, vou marcar aqui onde a gente quer abrir esse rosto. Depois que eu já marquei, agora eu vou colar aqui o que nós vamos usar pra fazer esse rosto aberto. Eu não vou usar nada mais, nada menos do que papel higiênico e cola descola, gente, como muita gente me pede, né? Então vou vir com a cola descola, vou passar aqui, ó, onde eu vou colar esse papel higiênico, ó, daqui. E vou passar até aqui embaixo no pescoço, porque eu vou colar ele até embaixo, pra dar realmente a impressão de que abriu. Depois de aplicar a cola é só vir com o pedaço de papel higiênico e ir grudando. Vou vir novamente com cola descola, vou grudar aqui esse papel que já tá na pele e por cima vou colar mais papel, mais uma camada de papel. Só que agora eu vou deixar sobrar um bom pedaço pra dentro. Agora vocês podem perceber que eu colei o papel e deixei um bom pedaço pra dentro e aqui a gente vai tirando assim, ó. Então o que que eu fiz? Deixei sobrar um pedaço pra dentro pra ficar assim, ó, na hora a gente finge que isso aqui é a pele que abriu, ó. Tá vendo? E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Bom, depois que eu fiz isso a gente vai começar a fazer os desenhos por dentro aqui. Pra pintar tudo de branco, eu sempre falo pra vocês nos dois tutoriais de caveira que eu fiz aqui no canal que eu não gosto de passar tudo brancão, né? Porque eu gosto que branco seja mais dos dentes. Então eu misturei pancake em creme com um pouquinho de base mais clara do que meu tom de pele. E aí eu vou aplicar por dentro disso aqui tudinho até aqui o pescoço. Bom, depois de pintar por dentro da cor que eu queria, desse branco meio tom de pele, eu vou vir com a color make preta. Essa é uma color make líquida e vou pintar o nariz, ó. Vocês podem ver que eu deixei o nariz meio brown, meio sem pintar. Então eu vou pintar todo o nariz de preto. Depois de pintar o nariz de preto, eu vou fazer um desenho aqui pra dar um pouco mais de profundidade a essa caveira. Então eu vou puxar uma linha reta daqui e vou descer aqui. Bom, depois que eu fiz esse desenho, vocês podem ver que eu desci até o pescoço. Então daqui pra fora eu vou pintar tudo de preto. Depois de pintar tudo de preto, agora eu vou vir com um pincel fofinho, uma sombra preta e vou dar o sombreado por aqui. Feito isso, é hora de fazer os dentes. Pra fazer os dentes eu vou utilizar uma color make líquida também branca. Esquece esse papel que daqui a pouco a gente vai consertar isso aí. E vou fazer os dentes. Vou usar também um pincelzinho assim bem pequenininho. Dentes já feitos, agora eu vou vir com um pincelzinho bem pequenininho, uma sombra preta e vou fazer um sombreado entre eles e em volta deles também. Vou voltar com o color make preto e vou fazer uma linha aqui no meio. Bem fininha. Bom, feito isso, nossa caveira por dentro já está pronta. Agora é hora de igualar o tom de pele desse papel e fazer aqui por dentro também como se estivesse aberto. Então pra começar eu vou vir com um pincelzinho assim, igualando o tom de pele pelo lado de fora, pintando esse papel de tom de pele mesmo com a base que eu usei pra fazer a minha pele. Bom, já igualei nosso tom de pele e agora aqui por dentro eu vou aplicar sangue, muito sangue pra esse papel branco não ficar aparecendo. Bom, a maquiagem do rosto já está finalizada. Agora eu vou soltar meu cabelo, colocar minha lente e volto pra dar tchau pra vocês. Bom, meus amores, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aqui embaixo em gostei pra mim e deixa seu comentário que é sempre muito importante. Eu quero saber o que vocês acharam dessa maquiagem. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.